Boa noite galera, acabei de chegar da malhação aqui em casa E olha o que chegou pra mim, presentinho que veio lá da China E agora eu vou abrir aqui porque todo mundo faz essas paradinhas de unboxing E eu vou abrir aqui e vocês vão ver qual é que é, hein? Pera aí O que tem aqui? Vamos lá galera Deixa eu abrir aqui Que da hora hein galera Short do Muay Thai Qualidade parece bem legal Veio lá do Meidin China Beleza? Daí depois, só mostrando aí como que é o esquema Depois eu vou falar mais detalhes dele aí E eu vou gravar o vídeo, nesse mesmo vídeo, a continuação dele, falou? Que eu acabei de chegar, só pra vocês verem eu abrindo aí pra ver que não tem mutreto Beleza? Ó Parece ser bem legal o design A qualidade dele e tal Tem um dragão estiloso aqui, ó, da maldade Beleza Falou? Daqui a pouco continua E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia galera, hoje é dia 24 de agosto E como eu tinha falado no vídeo anterior, quando eu falei dos materiais aí a respeito que eu tinha comprado pra fazer as aulas de Muay Thai Eu falei que eu tinha comprado dois shots, né? Um de MMA e um de Muay Thai E aí o de Muay Thai chegou ontem, que é esse aí que eu fiz o unboxing aí, o unboxing anterior aí Então eu comprei do AliExpress, veio lá da China O tamanho dele é XL Tá? XL é o tamanho O que aconteceu? Minha cintura aqui eu medi, ela tem 92 centímetros, 92 a cintura E um pouco em cima ali na, aquela onde tem aquele pânceps, né? Tem 95, daí eu acho que esses três dá pra perder aí logo em breve Mas ficou apertadão, mas melhor do que folgado, sei lá Então ele tem até uns ganchinhos aqui pra fechar, mas nem vai precisar Só o elástico dele aqui que é bem resistente, esse elástico que vem em volta, deu pra segurar legal Então demorou 28 dias, achei que veio até rápido Porque o AliExpress é aquele lance, né? Não sei se você conhece ou não, vou deixar o link aqui da onde eu fiz essa compra Aqui embaixo Mas você compra, vem lá da China, ele para aqui no Brasil E aí passa lá pela alfândega e tal E às vezes demora muito pra chegar do Brasil pra cá Da China pro Brasil chega rapidão, em menos de uma semana já tava aí Agora pra vir, lá do Paraná, parece, lá da Receita Até aqui na minha casa, em São Paulo demorou aí esse período longo Então, às vezes você dá sorte, igual eu dei aqui, chegou em 28 dias O short de MMA ainda não chegou, comprei junto os dois Então quando chegar eu vou gravar outro vídeo aqui falando a respeito, beleza? Então tá aí o link pra quem interessar, compra aí Parece bem, qualidade muito boa E é isso aí Aí eu esqueci de dizer que eu paguei por volta de 30 reais, tá? Nesse short Lembrando que comigo chegou rápido Comigo chegou, igual eu falei, em 30 dias Aí pode ser que a pessoa que compre demore um pouco mais Mas tá aí o meu depoimento a respeito, falou? Forte abraço